Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Saiba que o pinguim está associado a muita sabedoria, perfeição e muita inteligência. Sonhar com o pinguim quase sempre significa que você está aprendendo a solucionar alguns problemas que você tem. Saiba que isso não é tão sério quanto parece ser. Esse mesmo sonho refere-se ao sentimento de que você deve estar um pouco sobrecarregado ou até mesmo sobrecarregada por certos tipos de emoções. E tudo isso está refletindo em você e lhe deixando um pouco mais sensível. Mas também pode indicar que você precisa alcançar um certo tipo de equilíbrio, tudo isso em sua vida financeira. Ver um pinguim em sonho pode significar ainda que você está frustrado ou até mesmo frustrada em relação às pessoas que não estão somando com sua vida. O pinguim ele simboliza ainda coisas muito ilegais. Ele quase sempre está associado a alguns tipos de negócios, principalmente a pessoas distraídas que não estão prestando muita atenção. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.